Fala, guerreiro! Aqui é o Tenente Tiago Henrique e nesse vídeo eu vou te falar o que é que acontece quando o cadete, quando o aluno da SpaceX não sabe nadar. Então, cara, eu já fiz um vídeo aqui falando pra você que não é bizu de forma alguma você chegar na escola de formação sem saber nadar. Seja na ESA, na AFA, na SpaceX, cara, o bizu é você chegar sabendo no mínimo, tá? No mínimo, atravessar uma piscina de 50 metros, tá? Você não, cara, pega esse bizu, não entra numa escola de formação sendo prego, né? Cai na piscina e afunda. Aprende antes. Por quê? Porque apesar de você não ter no TAF da SpaceX, por exemplo, natação, você vai ter dentro da SpaceX e na AMAN, TAFs de natação. Ou seja, você vai ser avaliado em natação. E o que é que acontece quando o cadete ou aluno, ele não sabe nadar? Ele vai ser encaminhado para a escolinha de natação, né? O que a gente chama de NN, não nadador. E, cara, não é bizu nenhum. Sabe por quê? Porque a equipe de instrução quer o seu bem, não é verdade? Eles querem que você aprenda a nadar. E qual que vai ser os momentos, quais que serão os momentos que você vai aprender a nadar? O que é que você acha? Vai ser nos intervalos. Ou seja, pode ser que você tenha aula de natação no intervalo do almoço. Então, enquanto todo mundo está lá almoçando tranquilinho, lá, o que você está fazendo? Você vai estar indo para a escolinha, você vai ter muito menos tempo para almoçar, porque depois da escolinha você vai ter que ir correndo lá para a sua aula. Então, pode ser que você tenha aula de natação no período matutino. Ou seja, ao invés de você acordar 5h50 ali na alvorada, você vai ter que acordar 4h30, 5h da manhã para ir para a escolinha de natação. E o frio vai estar bem bacana, bem bacana. Então, cara, não é bizu nenhum. Por quê? Se você não sabe nadar, além de você ter que ir para a escolinha de natação, que tem lá na SpaceX, tem na MAN, você muito provavelmente vai tirar notas baixas na natação, nos testes de natação. E se você tira nota baixa em natação, cara, é a mesma coisa que você tira nota baixa em direito, em matemática, em matérias militares. É a mesma coisa. Ou seja, a sua classificação vai cair. E tudo na formação militar, leve em consideração a sua classificação. Então, pode ser, por exemplo, que você não consiga escolher a sua arma, quadro de serviço, porque você sempre tirou notas baixas em natação, e por isso a sua classificação foi lá para baixo. Pode ser que lá no seu quarto ano da AMAN, por exemplo, ou no final da ESA, você não consiga escolher a cidade que você queria ir, porque você ficou mal classificado, porque as suas notas na natação são ruins. Então, não é bizu nenhum. Aprende a nadar, tá? Você não precisa ser o Michael Phelps da vida, não, cara. Um atleta de natação, porra, que faz, cara. Não, mas você tem que, no mínimo, essa é uma dica que eu te dou, tá? No mínimo, chegar na escola sabendo nadar, beleza? Ah, tenente, mas se eu chegar lá, eu vou ser excluído? Não vai, mas você vai ter essas dificuldades que eu estou te falando. E lembrando, eu falo de novo, porque, porra, vou ser redundante aqui. É prova. Então, natação, barra, corrida, flexão, tudo isso vai ser prova durante a sua formação. Tanto na ESA, quanto na SPCX, quanto na AMAN, você vai ter provas desse tipo. Então, você tem que ter, ali, no mínimo, um desempenho razoável para tirar uma nota acima da média. Beleza? Então, ó, não esquece de curtir o vídeo, deixe seu comentário aqui abaixo. E não esquece também que, aqui embaixo, na descrição, está o link do meu canal no Telegram. Beleza? Caso você não participe, vai lá, que eu tenho certeza que você vai curtir. Forte abraço, fé na missão e até a próxima. E aprende a nadar, hein, guerreiro? Tchau, tchau.